Agora vamos falar de café. Os europeus estão bebendo cada vez mais café robusta, que custa menos que o arábica, e tem um sabor mais suave. A redução desse produto pelo mundo ajuda o café brasileiro. A gente vai entender como está essa situação com a nossa equipe lá no sul de Minas Gerais. As exportadoras brasileiras estão correndo para enviar café robusta para a Europa, em meio a uma escassez global que impulsou na alta das cotações em Londres. As tradings começaram a embarcar cargas de robusta, variedade usada nos cafés solúveis, para armazéns europeus. E isso vai permitir que entreguem o café aos compradores de futuros em Londres. A escassez global fez com que os preços do robusta subissem para perto do nível mais alto em 15 anos. E o prêmio dos contratos futuros de setembro sobre os de novembro atingiu um recorde. O Brasil exportou cerca de 475 mil sacas de café robusta em julho, mais do que o dobro do volume enviado no mês anterior. Atualmente, comprar grãos de café através da Bolsa de Londres é mais barato do que no mercado físico. Na semana passada, o café do maior produtor de robusta, o Vietnã, era negociado com um prêmio de 460 dólares a tonelada sobre a cotação no mercado futuro. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de robusta, também chamado de café conilon. Enquanto os suprimentos globais têm diminuído, o consumo aumentou. Os europeus estão bebendo cada vez mais robusta, que custa menos que o café arábica, de sabor mais suave. E o nosso café tem muita qualidade, né?